MÚSICA 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 Seja moreno, agora me balançar Vem dançar comigo, seguindo este tempo Quero me balançar Vem dançar comigo, seguindo este tempo Seja moreno, agora me balançar Vem, vem, sabes, vem, vem, que é só lançar Tudo está no ar Tu é um mal, não me diga, não me lançar Ninguém vai parar Vem dançar comigo, seguindo este tempo Vem dançar comigo, seguindo este tempo Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi 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 Seguindo este recorde Quero bem-me alançar Todos lá no lado Passei toda a noite De dançar até dançar Este mundo Dança-me ao meu lado Vem-me, vem-me ao meu lado E me vai ficar claro Este mundo Dança-me ao meu lado Vem-me, vem-me ao meu lado E me vai ficar claro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vem-me, vem-me ao meu lado Vem-me, vem-me ao meu lado Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja moreno Vem-me ao meu lado A polimista Muito bom